Fala, povo! Tudo bem com vocês? Estamos aqui pra mais um vídeo e hoje pra tirar as dúvidas sobre vacinas. Vamos responder cinco perguntas. Só um detalhe antes de chamar a vinheta. Vocês já viram a live que fizemos sobre vacina? Se ainda não, o link tá aqui na descrição. Agora, solta a vinheta, editor! Pergunta número 1. Como funcionam as vacinas? Quando aplicamos a vacina em alguém, o nosso sistema imunológico vai ser estimulado a produzir uma estratégia para poder combater aquele agente infeccioso. Essa estimulação pode ocorrer através, basicamente, de duas formas. Ou a gente dá o micro-organismo por inteiro e aí esse micro-organismo pode estar morto ou enfraquecido. Ou a gente pode dar uma parcela desse micro-organismo que vai ser identificado pelo nosso sistema imunológico. Não, nem todas as vacinas são iguais. Porque, como falamos anteriormente, tem vacinas que são formadas pelo vírus ou pelo micro-organismo como um todo. Ou a gente pode apenas conter nessa vacina parte desse micro-organismo. E essas partes dos micro-organismos, elas podem variar. Pode ser uma proteína, pode ser um material genético ou outra estrutura interessante para o nosso sistema imunológico reconhecer e montar a estratégia da resposta imunológica. O que vai definir qual vacina vai ser utilizada para qual agente? A dependência, a forma com que o nosso sistema imunológico vai reconhecer o antígeno, que no caso é essa partícula que a gente está ministrando, e como que ele vai responder montando a resposta imunológica. Terceira pergunta. Qual a diferença entre vacina de vírus atenuado e de vírus morto, né? Ou inativo? Vírus... Vírus inativo, que muita gente também conhece como vírus morto, A gente tem uma partícula viral que não tem mais a capacidade de se replicar. Então, se ela está inativada ou morta, ela não tem mais o potencial de infectar aquela pessoa, de causar a doença. Já o vírus atenuado é um vírus enfraquecido. Então, ele só está ali para estimular o nosso sistema imunológico a montar uma resposta imunológica, uma estratégia para combatê-lo se realmente ele vier numa carga mais alta no caso de uma doença. Quarta pergunta. Vacina cura? Vacina é remédio? Na verdade, não. Vamos pensar na seguinte situação. Imagina que a pessoa tem uma doença A. Então, o nosso corpo já está trabalhando para quê? Para poder tentar eliminar essa doença. Se eu pego essa pessoa que tem a doença A e aplico uma vacina para a doença A, na verdade, eu vou estar sobrecarregando o meu sistema imunológico e, ao invés de ajudá-lo, eu vou atrapalhar. Então, no caso, a pessoa que está doente com a doença A não pode tomar a vacina contra a doença A durante esse período de doença. Então, para fechar esse ponto, vacina não é uma estratégia para tratar doentes. Vacina é uma estratégia para prevenir que a pessoa fique doente. Ou seja, é uma estratégia de prevenção. Quem tem a última pergunta, agora eu vou passar a bola para a Carol. Carol, qualquer paciente pode tomar qualquer vacina? Não. A gente sabe que existem, basicamente, alguns pontos que vão impedir um paciente de tomar determinadas vacinas. Então, por exemplo, grávidas. A gente sabe que a mulher, quando está gestante, ela não pode tomar todas as vacinas. Tem vacinas que são contraindicadas. Segundo ponto é se o paciente é alérgico. Se ele já teve alguma alergia, alguma reação. Isso contraindica ele tomar aquela vacina. Principalmente, a gente já sabe que alguns pacientes que têm alergia a ovo, eles não podem tomar algumas vacinas virais, porque tem algumas vacinas que os vírus são cultivados em ovo. Então, pode ser que fique algum fragmento dessa, alguma proteína desse ovo no vírus e aí sim desencadear uma resposta imunológica. E um outro ponto são os pacientes com doenças autoimunes, pacientes em quimioterapia, transplantados, que utilizam medicações imunossupressores. Por quê? Porque essas medicações, por exemplo, não permitem determinados pacientes a tomarem as vacinas de vírus atenuado, que é o que ele explicou, que o vírus não está totalmente inativo, ele não está morto. Então, poderia desencadear a doença ao invés de prevenir. Então, a gente sabe que o quê? Nem todas as vacinas são para todo mundo. Diante dessas cinco dúvidas, pode ter surgido uma cesta na sua cabeça. E agora, qual vacina que eu posso tomar? Como que eu vou saber qual vacina tomar? Cada caso é individual. Por quê? Porque a pessoa tem o seu histórico médico, tem o seu histórico de alergia, ou até mesmo ela nem sabe que tem determinadas alergias, tem o seu histórico de medicações. Então, antes de você tomar determinada vacina, procure o seu médico, converse com ele para saber quais vacinas você pode tomar. Porque também depende da faixa etária. Tem vacinas que são para recém-nascidos, outras para crianças, outras para adultos e outras para a população idosa. Então, a melhor maneira de você saber qual vacina você pode tomar é conversando com o seu médico. Diante dessas seis dúvidas, ficou mais alguma? Se ficou, deixa aqui embaixo nos comentários para a gente, que a gente vai tentar responder para vocês. Se ficarem muitas dúvidas, a gente faz um vídeo 2.0 a respeito de vacinas. Como eu sei que você gostou desse vídeo, me ajuda aí, compartilha com seus amigos, porque eu tenho certeza que eles precisam saber dessas informações também. Povo, como não poderia faltar, fui!